Tem uma história aí que não é do treinador Gilson, é que a Graciane teria vivido um afer com o ex-empresário do Belo. Minha amor! Sim! Uma outra pessoa, ele se chama Anderson Cavalcante, segundo o jornalista Léo Dias, e esse teria sido o primeiro término do ex-casal. Por quê? A Graciane teria vivido um romance intenso com esse ex-empresário em 2011. E com isso, o casamento do Belo teria chegado ao fim. Em 2011? Não é a primeira crise do casal, então. Pois é. Nossa, já tem 13 anos? Eles ficaram 16 juntos? Nossa! Isso é bem no começo, então. Mas aí ele perdoou e eles seguirão juntos por isso? Exatamente. Tem relacionamentos, as pessoas, cada caso é um caso, cada acordo é um acordo, cada um sabe do sentimento do outro. E perdoa quem quer. Entendeu? Até porque a minha opinião, Thiago, é que quem trai uma vez, traz duas. E quem traz duas, traz três, porque é da natureza. Tá culturalmente, essa é a minha opinião. Mas você pode discordar de mim, porque eu não sou o dono da verdade. Só que aí, vem o treinador Gilson, o fortão. Ah, o Gilson. Esse aí que você tá vendo, ó. O Gilson. Treinador Gilson, tem vários vídeos da Graciane se exercitando com o treinador Gilson. Até aí, tudo bem. Com os exercícios diferentes, né? Você percebeu, tia? Eu queria saber se o Belo treinaria assim com o Gilson. Ele já treinou o Belo com o Gilson. Mas ele faria essa pose, por exemplo? Ah, o Belo com o Gilson? Eu acho que foi um treino mais básico. Ele não tem essa calça, tia. Ah, é por isso. É verdade. Ele não tem o look para malhar. Mas, ó, aqui nessa foto, temos o Belo. E o Gilson. Ganhando um beijinho, o Gilson tá ali. Mas quando o Belo tá junto, fica mais no pé ali, né? Ela tá mais no pé do Gilson do que no Belo. Né? Gente, essas poses realmente são diferentes pra malhar. Eu fico pensando, vamos fazer, né? Essa pose aqui pra você treinar o glúteo. Verdade. Não é? Como que chega? Tem 40 outros exercícios, né? Eu já pensei numa pauta, em aula de ginástica, com mulheres com essas poses. Ai, nossa senhora. O que deve ter... Que ninguém consegue fazer, gente. E deve ter muito personal que deve estar reclamando, né? Que perdeu o trampo. Porque muito marido deve falar, não, não vai treinar mais com o personal. Amigo, que eu ouvi de história. Nossa. Gente falando de personal, fica aí. Gente, vocês vão incomodar a galera que realmente... A profissão, né? A profissão que faz certinho. Não, porque fica uma coisa mal vista, né? Porque é personal trainer, não é personal sex trainer. A atividade é personal trainer. Eu sei que você vai falar do Gilson, mas eu fico morrendo de dó do Belo. Sério? É sério. Porque, assim, foram 16 anos, sabe? Ela comendo ovo, ele sentindo o pum dela. Ai, meu Deus. Sabe? Quem que, olha... Uma vez ele chamou a polícia porque ela tava no banheiro do lado, ele não achava ela. Horas. Eu lembro disso. Você lembra? É o quê? Não lembro disso. Ele tinha um banheiro pra cada um. E uma vez ele procurou, procurou o Graciane pela casa e não achava. E aí ele chamou a polícia, falou, sequestraram o Graciane. E ela tava no banheiro dela. Há horas tentando fazer coisas. Número dois, entendeu? Então, assim, sabe? São coisas que ele passou. E ele compartilhou isso publicamente. Virou notícia aqui. Ele passar por isso, eu acho uma falta de sacanagem. Mas será que não era chumbo trocado nesse caso também? Porque ele também fazia exercícios e também fez. Ah, sim. É que ela tem problemas intestinais. Albumina. Estamos falando dos problemas intestinais do Graciane. Isso. Primeiro a gente falou da patente do Calabres. Isso. Que fase. É bom pontuar. Porque sempre parece muito surreal quando a gente fala. Então eu acho importante pontuar esses momentos. É claro. É verdade. Eu acho muito válido. Mas o Gilson... O Gilson, ele tá gostando do lance da fama. Porque ele tinha poucos seguidores. E agora o Gilson já está com 121 mil seguidores. Olha, gente. Ô, louco. Vai pra fazenda, hein? Vai pra fazenda, cerveza. Vai, vai. Não duvide. Mas ele também agora veio e colocou no meio dessa história uma outra versão que vai dar o que falar e vai sobrar a culpa pro Belo. Que você conta já já, pode ser? Fechado. Então. Então. O Gilson, ele tá gostando. Obrigado.